Procurando os servidores de qualidade e preço baixo, gportal.com, link na descrição. Fala galera, aqui é o Pirex, e hoje estamos de volta do Carc Survival Evolved. E hoje estamos do meu lado aqui, tem o meu amigo Camargo. Fala aí galera, beleza? Quase que saiu um couro aí. Ah, pois é. O Camargo do zóio brilhoso ali, ó. E galera, como nós estamos indo para a reta final do Ark, tá? Agora nós vamos fazer mais um, mais uma dungeon, tá? Mais uma, mais uma caverna, e tem alguém me cheirando ali, tá? E essa caverna galera, deixa eu tirar do cá aqui, ela é aqui do lado do vulcão galera. É aqui assim mais ou menos, ó. É no 41, 46, tá? Eu não sei se vai dar certo isso. Nós temos que ir para lá ainda, né? Tem mais essa. É ainda. Bom, vamos indo lá. Se tiver alguma, eu vou gravar a ida até lá. Se tiver alguma coisa interessante no caminho, eu boto aí vocês. Beleza? Vamos lá? Simbora então, bora. Tá, 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 vamos lá. Ô! Engarra enchei, meu amigo. É isso. Eu acho que é aqui. É essa mesmo. É isso aqui mesmo. Aí galera, nós chegamos aqui. Deixa eu mostrar no mato aqui. Tá, eu não sei certinho qual é o... O... O artefato que nós vamos achar aqui. Eu acho que dá para deixar os bichos ali dentro. Não sei se dá para entrar com os bichos. Deixa eu puxar uma tochinha aqui para nós. Eu acho que dá para entrar. Ixi, eu estou sem tocha, esqueci de pegar. E você ainda falou, né? Eu ainda falei. Tá, mas eu sigo você. Bora. Eu acho que com o lobo dá para entrar sim. Vamos ver, aqui tem umas que tem um... Ixi, está congelando. Congelando? Para mim está. Então eu tenho que te dar uma... Dá o que, rapaz? Dá uma tocha. Uma tocha? Não, quer dizer uma tocha? Opa. Se quiser. É, é só ficar pertinho assim, coladinho aqui. É só ficar coladinho que já esquenta. Aí não dá certo. Fica esperto no teto, Piracinho. É, né? É, né? Olha, ali tem uns morcegos, galera. E ele dá a tocha, né? É, é bonice. Bate, bate, bate. Bate, 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 bate. Bate, bate, bate. Olha aí, ó, galera. Eu estou tomando água aqui sem parar. Devagarinho. Se tu estiver com frio mesmo, que a ponte de começar a morrer, me fala. Não, está de boa. Agora não me lembro se é por aqui ou por ali. Tem. Devagarinho que isso aqui... Olha, galera, aqui também tem... Ih, as lacraia, as lacraia, lacraia. Deixa elas baterem lá. Eita, travou, meu. Que bagulho da... Dá nota aqui, apareceu bem na hora, velho. Aí, minha armadura já foi. Já era. Eita, bicharia. Caraca. Aranha ali. Mais umas aranha. Eu me lembro quando isso daqui era só na base do... Do chumbo. Do chumbo grosso. Deixa eu pegar a... Apareceu na minha tela, a gente sabe que ele estava batendo, tá ligado? Deixa eu ver que nota é essa aqui. Ó, galera, se vocês passarem por cima da nota com o... Com o bicho, ele dá XP pra nós e pro bicho também, tá? Sim, deixa eu jogar um pouco de chitinho ali. O megalodon. Ó, aí, ó. Bom. Ó, galera, se vocês cuidarem aqui na direita, ó. Lá em cima tá os buffs do bicho. E aqui embaixo tá os buffs nossos, da XP. Isso aí. Eu vou botar fora esses chitinhos aqui, porque eu não vou usar isso agora. É, só serve pra pesar, né, bicho? É, agora, nesse momento, só vai pesar. Ela até ama, né? Nossa, pera aí que eu tô... Meu, amigo. Ô, tu quer uma... Uma armadura reserva? Eu tenho aqui, viu? Não, relaxa. Tá tranquilo isso. Ó aí. Se não me engano, tem que descer bastante aqui. Ó, tá. Ô, filha da mãe, me deu um boquinho aqui. Travou o bicho. Galera, lembrando que nossos lobos aqui tão bem fortes. É, no caso do meu lobo é pai do lobo do Pirex. É. E no meu caso, no meu caso, esse aqui é aquele que eu mostrei em vídeo, eu criando. É. Pera aí, se eu jogar chitinho aqui, eita, que tô abrindo uma inventária também. Não, eu já tô vendo o... O coisa do artefato lá, hein? Ó lá, galera. Lá no... Ah, deixa eu... Deixa eu... Tô vendo também. Ó, aqui ó. Ah, deixa eu... Ó, um besourinho. Tem um besouro. É bom se jogar aí? É, não. Opa. Eu vi lacraia. Pip, pip, pip. Vamos ver por aqui, será que vai? Ah, lá tem uma subida lá. O que tu acha? Eu vi uma lacraia, bora. Socorro, seja o que tu quiser. Nossa senhora, que salto foi esse. Oi, louco. Que que é isso, velho? Tomou o que? É complexo de canguru agora, velho? Lá tá, ó. Lá tá, mano. Tem... Tem... Tem morcego na esquerda, cuidado. É, eu vi. Me... Pera aí, volta, 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 volta. O tareco tá num pau ali. Eu vou ter que sair do... Do coisa pra poder... 140, um morcego, velho. Aqui, 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 aqui. Cuida o teu bicho. Cuida, eu chamo o meu bicho aí. Deixa eu botar ele no... Passivo. Galera, se algum bicho me bater aqui... Ah, não. É água aquilo ali? Vem, tá vindo a aranha. Deixa eu... Para, bicho, para, bicho. Esse aqui vai ser complicado. Vai lá, vai lá. Deixa o meu bicho parado aí, se eu... Precisa correr atrás dele. Tá, eu não sei o que que acontece se eu vim aqui. Cuidado, pirates. De boa. Não chega atrás. Mata. Atira. Dá um tiro. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Eu ainda quero fazer uma... Só na base do tiro. Ah, eu peguei a doença. Eu também. Eu não sei como é que faz. Sai um do anjo do outro, senão... Não cabe. Não vai morrer, pirates. Putz. Vamos lá para a saída, rápido. Vai, segue, 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 segue. Como é que sai daqui, velho? Vai comendo carne. Vai comendo carne. Não tanto, não tanto. Devagar. Não, fica perto. Ai. Não, fica perto. Não, vai sair doido. Meu amigo. Meu Deus. Para mim, voltar para cá vai ser um sofrimento. Vai indo, vai indo. Tanto mais para lá, melhor. Poxa, está errado, está errado. Morri. Poxa, que pariu. Eu vou morrer também. Essa pontinha. Eu vou ouvir Raptor. Está meio perdido, né, tio? Eu pensei que tinha as notas ali, não estou... O que tem? Eu vou ouvir Raptor ali, já fugiu. Eu vou ouvir Raptor. O que é? Vagabundo. Olha lá, galera. Ficou verde e amarela. Ficou verde e amarela. Vazio! Vagabundo! Pô, que isso aí? Seu nome é águia, né? Um peripito. Ah, eu ia pegar com fiber, se você tivesse fiber aqui, né? Olha, eu peguei aqui. Como é que... Nós vamos conseguir pegar nossas coisas. Tem fiber aí? Nem, tem fiber. Fábio não, couro? Aqui não. Eu não tenho couro também. Ah, mas a skin bag é só pra um, né? É. Cara, eu vou correr. O que eu acho que eu tô fazendo? Achei um lobo. Não sei se é o meu. É, eu acho que é o meu. Ah, se aparecer algum bicho, eu mato. Pra cima, pra baixo, pro lado. Tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Tava por aqui. Deixa eu ver. Ali, mais na frente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Tem algum bicho aí? Aparentemente, não. Bom, vamos botar dano, né, galera? Beleza. Deixa eu ver. Bota esse aqui. Será que eu consigo botar? Ai. Apertei sem querer. Pegou outras coisas? Peguei. Apertei sem querer. Bom, galera. Vamos... Eu vou tentar evitar... Descer do... Do lobo, né? Meu, tem um jacaré aqui, véi. Nela, Nilo. Da onde que surgiu esse bicho? Tá. Aqui tem os escorpiões. Tá. Vamos tentar de novo. Cadê o... Mais lá pra frente? É aqui, ó. É aqui, ó. Meu Deus do céu. O meu... É que eu sou... Escapião. Escapião. Escapião não, amor. Mercego. Não dá pra ir com o lobo, Prex? Eu não sei que paranoia ia ser aqui no chão, véi. Não sei se... É que tem uns paranoia que matem, entendeu? Eu tô com medo disso. Tá, ó. Tá, eu peguei. Tá. Deixa eu voltar pro lobo aqui. Vai. Bota o escudo na frente. Se precisar, tu usa. Cadê o escudo? Tá, vai lá. É de boa? Vai, vai. Pode ir. Esse é o... Esse é o... The Cleaver. Eu não sei que... Qual é a tradução pra esse aqui. The Cleaver? The Cleaver é o... Ah, eu não lembro também. Cadê? Aqui, ó. Do sábio. Do sábio. Tá. Vamos lá pra fora pra terminar os vídeos, senão... É, vai morrer aqui. Vai morrer aqui dentro. Galera do céu. Vocês viram que a gente nem... Nem falou direito no vídeo, né, mano? Tem mais um aqui. Meu amigo! Ih, esse é nível alto. 135. Você viu que a gente ficou bem quietinho, galera? Porque a tensão foi como, hein, Prex? Nossa, tá louco. Isso é doido, bicho. Sabe aquele momento que não passa nenhum... Nem Wi-Fi? Nem Wi-Fi? É, então... É, por aí. Agora eu vou ter que levar meu... Isso, Lúcio. Com a águia. Ah, pelo menos... Tu vai rápido, né? Eu que vou ter que ir a pé. Eu vou acompanhar você. Eita, João. Tô ouvindo o chego. É, só corre. Bom, galera. Se vocês conseguimos terminar aqui, ó... Pegamos o... O artefato, como vocês viram... Sofremos um pouquinho, né? Porque o negócio... Um pouquinho. Coisa boba. Porque a gente acabou sendo meio... Meio burinho, né? Que esquecemos de deixar o... O coisa aqui, né? É, então... Deixa eu botar aqui, ó. A gente esqueceu de deixar o... O saco de dormir aqui na porta? Fazer o quê? Acontece, né, Prex? Burrice. É, fazer o quê? Acontece. Bom, galera. Essa foi a... A caverna do... Do artefato do sábio, tá? Se vocês gostaram, deixa o like e compartilha. Galera, lembrando... Que esse servidor aqui é hosteado pela Gportal. Se vocês quiserem 5% de desconto num servidor... É só entrar por esse link que vocês têm aqui na descrição. Tá? E vocês ganham um descontinho. Camargo, quer falar alguma coisa? Isso aí, galera. Valeu. Deixa aquele like aí. Compartilha, se inscreve no canal aí, beleza? Tamo junto. Bom, galera. O canal do Camargo tá na descrição. Se vocês quiserem dar uma olhada em alguns vídeos de Conan e Ark. Tá lá também. E é isso, galera. Até a próxima. Agora eu vou ter aquela sofrência pra voltar pra casa, né? Já que eu tô a pé. Fazer o quê, né? Então tá, galera. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.